Oi gente, tudo bem? Cheguei pra mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo de comprinhas, mais um vídeo de comprinhas. Eu curto muito fazer vídeo de comprinhas porque eu consigo passar pra vocês lojas, indicar algumas lojas onde eu compro, as minhas coisas de confeitaria. Eu consigo passar valores pra vocês também, aí vocês conseguem comparar com a cidade de vocês, se estão pagando caro, se estão pagando barato. E quem mora aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente em Duque de Caxias, que é onde eu moro, a pessoa consegue também ter uma noção de se ela tá pagando caro, barato, às vezes até achar coisas mais em conta. E também vocês gostam de sempre de me contar e vocês podem continuar fazendo isso aqui nos comentários. Mari, em tal loja, tal coisa tá mais em conta, tá na promoção, eu adoro quando vocês me fazem esse tipo de comentário porque aí eu consigo também comprar coisas mais em conta, né? Então vamos lá, gente, eu comprei essa barra de chocolate aqui, da Rara de Top, essa é a minha marca, eu só comprei uma, eu tenho usado muito pouco chocolate intimamente, tá? Eu só comprei uma, eu paguei R$15,99, tudo que eu comprei aqui, eu comprei na Vivian Festa, tá? Fica aqui no calçadão de Duque de Caxias. Então eu paguei R$15,99, é leite condensado Itambé, eu gosto de comprar, eu amo, pra mim a minha marca favorita é Itambé, principalmente pra fazer doce de leite. Então eu comprei três latas dessa de um quilo e eu paguei R$9,49 em cada lata. Comprei também um bico de confeitar, esse aqui é o bico 6B, que eu ainda não tinha, eu já comprei, eu tenho bastante bico, então eu já tinha parado de comprar bicos novos, tá? Mas eu comprei esse aqui, ele é o 6B da Wilton, tá? Ele é da família do 4B, que eu uso bastante aqui, mas eu usei o 6B e eu amei, pra fazer suspiro, então ele fica lindo. Então eu comprei aqui esse 6B e eu paguei R$11,99 lá na Vivian. Eu comprei também esses bolinhos de isopor pra fazer bolo fake. Esse aqui é o tamanho 15 por 10, se eu não me engano ele custa, deixa eu ver aqui. R$2,30, custa cada um, tá? Eu comprei porque eu consigo treinar decorações, também às vezes vocês me pedem em alguns vídeos aqui, alguns temas de bolo que eu não tenho encomenda, então eu tendo um bolo fake eu consigo gravar pra vocês. Então vocês podem deixar aqui também nos comentários algum tema de alguma decoração que vocês queiram ver aqui no canal, que aí com o auxílio do bolo fake eu consigo fazer pra vocês. Porque pra quem não sabe, geralmente eu gravo o bolo do cliente, tá? E mostro aqui pra vocês, ou o bolo meu ou o bolo do cliente. E aí se vocês me pedem algum tema assim meio específico, eu não consigo gravar. Então com o auxílio do bolo fake eu vou conseguir fazer isso. Aí eu comprei isso aqui, gente, cara, isso aqui é meu sonho de consumo, era isso aqui, ó. Isso aqui é um cortador de tiras pra pasta americana. Então, a Bluestar, ela tem, ela vende separado, da Bluestar custa 18 reais só esse cabo. E essa rondanazinha aqui, você tem que comprar de acordo com a tira que você quer, ou ondulada, ou lisa, mais fina, mais grossa. E esse aqui é o seguinte, veja bem. Ele tem esses espaçadores aqui em cima, com espessuras diferentes. E esses aqui também, que vem aqui, com espessuras diferentes. Então você escolhe a espessura que você quer da sua fita, mais grossa, mais fina. E se você quer ela ondulada, ó. E essa aqui são o design da fita, se ela vai ser reta, se ela vai ser ondulada. Aqui são os espaçadores com o cabo. E eu paguei nesse kit inteiro aqui, como é que ficam as fitas, ó. Eu paguei nesse kit aqui, 29,90. Se eu fosse comprar um kit da Bluestar, eu ia pagar coisa de 18,90 só no cabo. E cada, cada negocinho desse aqui, custa 28 reais, pelo menos aqui. E aqui eu consegui tudo junto por 29,90. Eu amei, tô tudo pra testar, pra saber se o resultado é igual da Bluestar. Porque o outro lá eu já testei, né? Mas eu quero saber se é igual. Daí eu comprei algumas pastas. Então tá, eu comprei. Pasta americana, que vocês já conhecem. Eu paguei 9,75 em cada uma. Comprei também. Pasta pra pastilhagem. Que eu paguei, deixa eu ver aqui. Pra pastilhagem, 9,85. Comprei também uma pasta elástica. Que eu paguei 9,80 na pasta elástica. E uma pasta pra flores, que eu paguei 9,60, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando a diferença entre essas pastas, pra que que serve cada pasta, tá bom? E depois vocês vão ver usando aí, com o tempo que vocês vão ver usando. Pra finalizar, eu comprei essa tábua pra bolo retangular, que custou 18,80. Uma tábua de madeira, ó. Ela é tamanho, é... 35 por 50. Tá? E eu comprei essa tábua aqui pra usar nos bolos de 80 fatias, tá? Prontinho. Então, pessoal, essas são as minhas comprinhas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou voltar depois, fazendo um vídeo das pastas, tá? Pra esclarecer pra vocês que vocês me pediram pra fazer um vídeo explicando pra que que serve cada pasta. Eu volto depois pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha e se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. E se não, participa do grupo do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!